Nós gostaríamos de fazer uma pergunta para o prefeito Márcio Pontes Cadê a ponte que era promessa de campanha? Nós vimos o governador Flávio Dino na última eleição garantindo que a ponte seria feita Já está no segundo mandato, o prefeito Márcio Pontes está terminando o seu mandato E olhem pra cá, eu gostaria que vocês fizessem uma vista Estamos pagando aqui 30 reais para entrar e sair do São Félio de Balsas O que eu considero um absurdo O direito de ir e vir está sendo cortado Como que eu tenho que estar pagando para entrar numa cidade e pagando para sair? A pergunta que eu gostaria de fazer em nome da população de São Félio de Balsas Prefeito Márcio Pontes, governador Flávio Dino Cadê a ponte sobre o rio?